...quatro jogadores no meio-campo e saindo em velocidade para o ataque. O goleiro Marquinhos treinou muito bem e está confirmado para o jogo. No meio-campo, Modal e Cadu jogam também contra o Ceará, passando a Vilásio para a zaga. Foi uma semana muito trabalhada, né? Eu acho que um de todos nós, jogadores, desempenhamos o máximo, né? Cumprindo as determinações impostas pelo nosso treinador. Espero que no domingo, se Deus quiser, a gente venha pôr em prática, né? Contra a equipe do Ceará, para que assim a gente possa sair de campo com um bom resultado. Temos certeza que vamos fazer uma grande apresentação. E especialmente eu, pela minha pessoa, espero que possa entrar e mostrar todo aquele futebol que eu mostrei durante quase cinco anos jogando pela equipe do Ceará. Agora defendendo as coisas. Cinco minutos, Osmar de bicicleta abre o marcador. Ceará, um a zero. Um golaço. Cinco minutos depois, Mirandinha invade, dribla e faz o segundo gol da partida. Os resultados continuavam. Aos 14 minutos, é a vez de Sérgio Alves aumentar a contagem. Ceará, três a zero. Vinte e nove minutos ainda do primeiro tempo e a goleada começa a tomar forma. Outra vez, Sérgio Alves ali para conferir o cruzamento feito por Jaime. Quatro a zero. Estava fácil para o Alvinegro. Aos 38 minutos, corta a luz e novo gol do Ceará. Outra vez nos pés de Sérgio Alves. Ceará, cinco a zero. Aos 43 minutos, o Ferroviário desconta e marca o gol de honra nesta cobrança de falta por Basílio. Ceará, cinco. Ferroviário, um. Mas para não perder o costume, antes do final do primeiro tempo, o Ceará volta ao ataque. Claudemir marca aos 46. Ceará, seis a um no ferrinho. No segundo tempo, o Ceará impõe um ritmo mais lento na partida. O sétimo gol da partida só acontece aos 26 minutos. Mirandinha passa para Claudemir marcar. Não perca a conta, não. Mirandinha recebe livre, livre. A defesa coral pede impedimento. Mas Mirandinha nem toma conhecimento. Ceará, oito. Ferroviário, um. Final de goleada. O estreante Júnior Xavier deixa a marca na rede de marquinhos. Placar final. Ceará, nove. Ferroviário, um. E aí, oi. Enfantar final. E aí, oi. O que é? E aí, oi.